E aí galera, aqui é o Pedro. E aqui é o Binho. Há mais ou menos um ano atrás, eu e o Rodrigo fizemos um top 3 piores animes, né? Que vai estar linkado na descrição pra quem não viu. Que a gente fez bem no modo largado, vamos fazer um vídeo e vamos, né? E parece que o vídeo deu sucesso bastante. Gostaram, deram feedback e pediram nos comentários pra gente fazer um top de personagens interessantes. Então aqui eu convidei o Binho do Crazy Cash pra poder fazer não um top, mas pelo menos uma lista dos nossos personagens interessantes. É, a gente não vai fazer um top aqui escolhendo quais são os melhores entre os 6 que a gente vai falar, mas vai ser uma lista aqui. Vai ser os 6 que a gente acha interessante, né? Então vamos lá. Bom, o meu primeiro personagem aqui vai ser uma personagem feminina, que é do filme Perfect Blue, que é a Mima, que ela seria a protagonista desse longa, né? Esse longa foi feito pelo Satoshi Kon e como tantas obras são feitas pelo Satoshi, ela é um personagem meio confuso, né? Quando você assiste o filme, o filme ele é meio confuso e o personagem dela ajuda a manter essa sensação de confusão. Ela briga ali com uma dupla personalidade dela. Ela é uma personagem comum, né? Ela é a personagem mais humana das que eu vou falar aqui. Ela tem os seus medos, ela tem os seus receios, faz a parte de uma banda, e ela fica com o receio de sair e começar a carreira sola, né? Então mostra ali que é uma personagem comum com os seus medos. E ao longo do filme, ela vai sofrendo por deixar de ser quem ela era, ter aquela fama que ela tinha e ser acabada esquecida. E ela acaba entrando no conflito dela de dupla personalidade. E ao longo do filme, você vai descobrindo cada vez mais o lado humano dela, né? Então o filme é meio que gera uma dupla mima, né? Isso. Então como a narrativa do Satoshi é confusa, você fica duvidando dela mesma, sabe? As decisões que a personagem vai tomar ou não. Você perde o que é humano, né? O que é a mima, né? Exatamente. Você só vai entender qual é a personalidade da personagem no final do filme. Então o Ocarina é um dos meus personagens preferidos, é exatamente pelo desenvolvimento de personagem. De todos os animes que eu já vi, ele tem um dos melhores desenvolvimentos de personagens que eu pude acompanhar até hoje. Por esse motivo, por ele se provar ser um bom personagem no desenvolvimento, é quase que um spoiler se eu contar aqui pra vocês o porquê que ele se prova. Como a narrativa de Steins Gate é uma narrativa bem dramática, tem um giro em torno ali, tudo bem dramático, deve ter ideia como que é a coisa. Mas dá pra falar do Ocarina que ele tem uma sanidade muito boa, que aguentar o que ele aguentou no anime foi fogo. Ele basicamente segura toda a experiência do Steins Gate, porque eu acho que num anime de viagem no tempo, você ter um porto seguro é essencial. Porque senão você mesmo se perde. E o Ocarina, eu acho que ele faz bem esse papel de ser humano viajando no tempo e tomando todas aquelas decisões que ele precisa tomar no anime. O que faz dele também um grande personagem, um dos meus preferidos, é que o Steins Gate depende dele não só por ele ser protagonista, mas também por ele ser simplesmente um personagem. Bom, o meu segundo personagem, que eu considero aqui bom também, seria o Vincent, um dos personagens do filme Call Bob e Bop. O Vincent, cara, ele não é um personagem, vamos dizer assim, que seja muito famoso entre o público que vai assistir o filme, né? Ele é mais um personagem que demonstra as emoções, né? O mais interessante do Vincent seria a convicção dele, né? Do que é o propósito dele que ele tem dentro do filme, né? Que ele é um personagem que ele não sabe de onde ele veio e por isso ele não sabe que caminho seguir. E o legal também dele no filme do Call Bob e Bop, né? É que ele faz uma contrapartia com... O próprio Spike. O Spike, é o Spike daquele jeito solto, é livre, pop mais jazz. E ele tem aquele jeito, digamos, pop rock mais preso, sabe? Aham. É fechado, durão. E faz um espelho com o Spike. Exatamente isso, faz uma contrapartida com o Spike, né? O que deixa mais interessante ele ainda. Minha segunda personagem é a Marjo Motoko, do mangá de Ghost in the Shell, mas no geral eu estou falando da Motoko da série inteira. Bom, acho que a Motoko ela foi a primeira menina, assim, a primeira amazona. Me corrija se eu estiver errado, ela foi a primeira mulher porradeira dos mangás. No caso, uma androide, né? Se eu não me engano, o mangá é de 86, 89, por aí. Então não tinha, acho que, esse mulher porrada, sabe? Isso foi algo adquirido mais ao tempo. Se tinha ou não, era algo que estava se adaptando no tempo. Claro que eu não estou falando aqui dos marrochojos, né? Que o marrochojo tem porrada de menino, ok. E o que me chamava muito a atenção na Motoko é aquele jeito amazona dela, né? E dependendo do ponto de vista que você for ver, se você for ver o anime, os novos filmes, os filmes antigos ou o mangá, a Motoko ela tem várias personalidades diferentes. No mangá, no geral, ela tinha aquele jeito durão de estar ali num departamento de polícia. Ela tinha um carisma de filha da puta, digamos assim, né? Tacava o foda-se. Num filme, por exemplo, o jeito dela é mais androide, mais calada, é mais filosófico. Então é totalmente diferente. Mas no geral, a Motoko ela é sempre usada como ferramenta da trama, né? Ferramenta da história pra mensagem dos Bulls in the Shells. Porque geralmente eles têm uma mensagem única, que é a base da mensagem do mangá, e essa mensagem ela é modificada pra cada série. Então por mais que às vezes a Motoko ela tenha menos ou mais relevância no sentido de participar do filme, ou do mangá, do que seja, ela é o que vai dar o plum na coisa. A Motoko, ela merece estar aqui, ela consegue ser a melhor marionete de qualquer série. E por mais que o designer dela mude bastante conforme passam os anos, ela ainda é muito diva. Bom, meu terceiro personagem seria o Kakashi, que no caso todo mundo já sabe, né? De onde é o Kakashi. O Kakashi, ele merece estar nessa lista aqui que eu fiz, por ele ser um dos personagens do Naruto, no qual ele não se destaca como personagem, sendo um personagem poderoso. Tá, o Kakashi, ele tem a sua certa força, ele é reconhecido por ter suas habilidades, né? Mais de mil, mais de uso nenhuma. Mas, ele é um personagem que ele tá ali mais por questões de mover a história mesmo. A evolução dele fez ele mudar, certamente, durante a história. Ele deixou de ser aquele cara que tava na zona de conforto dele, porque ele não queria deixar de fazer o que ele era. Aí ele se tornar aquele ninja que vai lá, quebra barreiras, faz o possível e o impossível pra ter a missão bem sucedida e não ter uma grande tragédia, vamos dizer assim, né? Eu acho que no início de Naruto, o Kakashi é o melhor personagem, porque ele é o único que não é retardado, não é pagado ao palhação. Ele, na verdade, ele é o contrário de tudo, né? Ele é o cara depressivo, ele é o cara que carrega um fardo de... Ele é aquilo, ele não é mais um personagem pra estar ali, pra ser um ninja foda ou um ninja sensei dos Piketurus. Por mais que ele seja, né? É, por mais que ele seja. Ele é um ninja, que é aquilo, ele vai estar ligado diretamente com o foco principal da história e ele vai dar aquela motivação pros protagonistas, né? Isso... Ei, vale o WhatsApp, hein? Então vamos terminar aqui com o último personagem, um dos meus preferidos também, Lourouche Zibritania, protagonista de Code Geass, pra quem não conhece. É difícil falar do Lourouche, mas... Por mais que ele tenha ficado famosinho por ser o adolescente rebelde, né? Ele é um adolescente rebelde que merece o título, porque a junção de ideologia e do ódio do cara é o que movimenta a história de Code Geass. É um personagem inteligente, né? Dentro do contexto. Não sei bem dizer se ele é um personagem carismático. Acho que de certa forma, por você estar ali com 50 episódios com ele, ele acaba se tornando. Mas o que ele é um personagem com um ponto de vista fantástico é... Não pela inteligência do cara, né? A inteligência, ele é do autor, na verdade. Mas pela riqueza de ideologia que ele traz pra série. Ele que vai acabar movimentando mesmo a história de Code Geass, toda a trama. Porque a ideologia dele, não é que ela é a melhor. Não é porque ela é, de modo argumentativo, a melhor. Mas sim porque ela enfrenta as outras. E como ele força essa ideologia pra frente, ele acaba batendo com tudo ali, né? Principalmente a Britânia. A ideologia dele, então, acaba fazendo Code Geass uma história não só de vingança. Mas sim uma história de brigas de ideologias e várias outras coisas. Bom, pessoal, terminamos esse Papo Ru por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê joinha aí no vídeo se vocês gostaram. Por favor, isso ajuda bastante na divulgação. Comenta aí os seus personagens interessantes, beleza? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou! É isso aí, galera. Falou, até mais. E aí, galera. Aqui é o Pedro. Aqui é o Rodrigo. E hoje estamos de volta com o Papo Anime. Essa reta final de ano. Vamos falar pela primeira vez aqui no canal. Acho que da história do canal, quase dois anos. Primeira vez que a gente vai falar de um filme da Gui. E aí, gente, vai falar de um filme da Gui. E aí, gente, vai falar em um filme da Gui.